A discussão sobre os critérios de cálculo da planilha de custos que define o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano foi ampliada pela Comissão de Políticas Públicas da Câmara. Na reunião da terça-feira, dia 18, os vereadores abriram o debate para ouvir representantes do Conselho Municipal de Transportes, da ATU, Associação dos Transportadores Urbanos, do Sistema Integrado Municipal, do Sindicato dos Rodoviários, da Secretaria de Mobilidade Urbana, do Diretório Central de Estudantes da UFSM, da OAB e da União das Associações Comunitárias, entre outras entidades. Na semana anterior, os vereadores haviam recebido um requerimento do Coordenador-Geral do DCE, Rodrigo Poleto, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que iria investigar possíveis irregularidades nos cálculos dos reajustes tarifários. Junto ao requerimento, o líder estudantil protocolou um estudo técnico elencando as supostas situações irregulares. As questões pontuais dizem respeito à idade da frota, à superlotação e ao não cumprimento de horários. O Diretório Central dos Estudantes sustenta, no entanto, que a maior irregularidade está no descumprimento do que preconiza a lei orgânica do município sobre a observância da evolução do poder aquisitivo da população para a definição dos reajustes. Já os representantes das empresas apontam a política de gratuidades como a grande vilã do cálculo dos reajustes. Toda a comissão, todo o interesse público no serviço de transporte é bem-vindo, nós precisamos de novas ideias e nós precisamos também trazer mais gente para pagar essa conta, porque o usuário não aguenta mais pagar uma tarifa de R$ 4,25. Só ele custear as gratuidades, só ele custear as leis que foram feitas ao longo dos anos, beneficiando determinadas categorias, é insustentável. Então nós precisamos ampliar esse debate, nós precisamos trazer os vereadores, precisamos trazer os deputados, os senadores, enfim, toda a classe política para debater o transporte público e nós buscarmos uma solução. Porque do jeito que está se avizinhando a crise no Brasil e no sistema de transporte, nós vamos ter muita dificuldade de continuar operando. A gente percebe novamente os absurdos, esse aumento da tarifa, mas a gente vê um avanço aqui com essa comissão de políticas públicas da Câmara que se propõe então a criar um grupo de trabalho para estar discutindo isso dentro da Casa do Povo, que é onde esse debate deve passar inicialmente antes de passar por um decreto da Prefeitura do Poder Municipal, do Poder Público, que deve passar pela Casa do Povo e deve abranger um grande debate com a população, porque a gente precisa que toda a população seja ouvida sobre um tema que é de grande interesse dela. Os representantes da ATU e do Sistema Integrado Municipal no Conselho Municipal de Transportes elencaram propostas de custeio alternativo do transporte público e das gratuidades. Dentre elas, um imposto municipal agregado à cobrança do IPTU, que garantiria, segundo eles, transporte gratuito para toda a população. Os empresários garantem ainda que a extinção da função de cobrador, com os usuários utilizando somente cartões eletrônicos, significaria redução de 15% nos custos das passagens. Questionados quanto ao impacto social de mais de 400 demissões que essa medida acarretaria no setor, acenaram ainda com a cobrança de estacionamento no campus da UFSM para subsidiar a passagem estudantil, o que significaria, segundo eles, 8% a menos no valor total da tarifa. Os debates também foram pontuados por manifestações dos vereadores Admar Pozzobon, César Guém, Daniel Diniz, Leopoldo Oxulac, o alemão do gás, Lúcio Duartes, a tia da moto, João Caos, Marion Mortari, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo, bem como do secretário municipal de mobilidade urbana, Orion Ponce. A comissão de políticas públicas de posse dos documentos recebidos e dos esclarecimentos prestados decidiu no início da tarde da terça-feira por não dar sequência ao pedido de abertura de uma CPI. As discussões mediadas pelo legislativo sobre o tema, no entanto, devem ter sequência. Claro que teria que ser feito um estudo, vamos dizer, milimétrico nessa situação, de repente estipular até tanto de salário, até tanto tempo de contribuição, isso que precisa ser visto e tenho certeza, até pelos cálculos mostrados hoje pelo presidente, o coordenador do conselho municipal aqui, que a tarifa, quando era R$ 13,90, o que sobra para a empresa é R$ 2,68, se eu não me engano. Então, esse tipo de estudo que a Comissão de Políticas Públicas vai ter que fazer, vamos sugerir aos órgãos competentes para que a gente ache uma solução para que não se onere muito a nossa população de Santa Maria. A nossa visão sobre a nossa responsabilidade é exatamente a questão de nós sermos a balança que equilibra essas duas partes, é nós utilizarmos tanto a questão legislativa, seja ela de qualquer nível, como nós temos gratuidades aí já estabelecidas pela legislação federal, outras estabelecidas aqui pela legislação estadual, mas nós contemplarmos uma questão legal e nós podermos equilibrar a saúde das empresas e também a necessidade pública. Mas a gente tem que abrir e fazer isso através desses canais de diálogo, onde nesses espaços é exatamente o momento que a gente abre e aproxima para a gente encontrar soluções em conjunto.